Música Olá pessoal da COS TV YouTube, tudo certo? Aqui quem está falando é o Matheus Cassiano E sejam bem-vindos a parte de número 6 do detonado de Crash Twin Sunnit para a COS TV Esse jogo é a primeira temporada do 4M7 detonados A sexta parte de mais um gameplay de Crash Twin Sunnit para o YouTube, beleza minha gente? Bem pessoal, esse jogo é o jogo para o PlayStation 2, para o Xbox e para o Java, beleza minha gente? Bem pessoal, nesse vídeo vamos fazer a Iceberg Lab Eu considero que é um mundo diferente, digamos assim E temos o objetivo de pegar 6 gemas Então sem perder tempo vamos subir aqui essa rampa aqui, essa rampa de gelo Temos ali uma gema lá no fundo, mas primeiro vamos observar a primeira parte 5, beleza minha gente? Vamos embora Before you rises a cathedral of diabolical genius Scary, but in the wrong hands this iceberg lair could do much goodness in the world Of course, only I have the key Observe Follow me! I know... Another way! É bem legalzinha Deixa eu ver se eu controlar a posição certa Tranquilo, tranquilo Ótimo Vamos pegar logo aqui a primeira gema Que já tá por aqui Trabalhamento tá por aqui Agora só não posso cometer erro Só isso A primeira gema já peguei logo a pedreira Não posso cometer erro agora Ai, Jesus Deixa eu ver se consigo ver tudo Ah, não, cara Errou! Eu não consegui de primeira aqui, porcaria Vou ter que morrer de novo Duas horas depois Eu vou pegar logo mais difícil Porque... Pra... NÃO! Oxi Deu! Oxi Mas não vamo dar dinheiro de porcaria Não vamo voltar Vamo adiantar de nada Então tira tempo do vídeo Já começa com a rede, eita que legal Vamos lá de novo Dois minutos gastos com nubices, eita que legal Se não fosse as nubices o vídeo teria só uns oito minutos provavelmente Mas vamos que vamos né Vamos tentar garantir a gema Ae, ae, ae Primeira gema, garantir a primeira gema Ufa Tranquilo, agora vamos retroceder um pouco Eu vou pegar algumas gemas mais complicadas Eu acredito que são as mais complicadas Beleza né gente Então eu vou fazer o seguinte, eu vou por aqui Garantir a segunda gema Eu acho que é por aqui que tem mais uma gema Pô, essas árvores aqui que estão atrapalhando, eita que legal Será que é por aqui? É por aqui mesmo Vamos lá, sai aqui Ei garoto, beleza Ae, ae garoto Vamos morrer mesmo que não vai fazer diferença né Segunda gema garantida, beleza minha gente Prontinho Prontinho Agora nós vamos tentar garantir a terceira gema Na qual também acredito que é pra cá Eu acho que tem mais uma aqui pra esse fundão aqui, provavelmente Acredito eu, vamos ver É aqui, justamente aqui Onde eu estava procurando Aqui está a exclamação, o negócio de exclamação E aí então você vem pra cá Desce aqui um pouquinho aqui pra baixo E chega na mitra, beleza minha gente? Chega na plataforma onde tem as mitras, beleza minha gente? Vai aqui, tranquilo Fica aqui, opa Ae, ae Ae Caramba, na última mano Dois horas depois É pra cá, exatamente aqui Se eu não fosse arrumar o bici daqui Já tenho garantido pouquíssimos minutos Vamos de novo, sem titubear Isso, Crash, boa garoto Vamos, isso, isso Ae, boa garoto Peguei a gema Se eu tivesse morrido sem pegar a gema A rei ia ser extremamente grande Mas o que importa são as gemas na mão, beleza minha gente? Só o que importa Agora temos aqui mais uma gema aqui Agora vamos pra esse lado E agora o que que a gente vai fazer? Isso aqui parece mais um quebra-cabeça O que que nós vamos fazer? Vamos pular nesse negócio aqui E tentar alcançar a CNT Porquanto eu consigo que você Coloque a câmera um pouco mais pra cima Quando você for fazer essa missão, beleza minha gente? Coloque pra cima e suba na CNT Pronto Agora é só fugir delas Que aí vai ser acionada essa alavanca Eu aconselho que você vá no giro Porque se você pisar em cima você pode cair E aí com a alavanca acionada Essa plataforma de pulo foi acionada A gente vai pular por cima das mitos E garantir a nossa quarta gema Eu creio que é a quarta, exatamente é a quarta gema Beleza minha gente? Agora nós vamos pra próxima gema que tá lá em cima Muito provavelmente deve estar lá em cima Eu esqueci alguma gema por aqui? Eu creio que sim, né? Sim, esqueci Vamos pra lá logo pra pegar a quinta gema Beleza minha gente? Vamos pegar logo a quinta gema Pra ficar logo aliviado É pra cá né? A quinta gema Podia que seja pra cá Sim, exatamente pra cá Aqui novamente eu aconselho a vocês que usem a câmera panorâmica aqui A panorâmica vinda pra cá Quando você pisar aqui Você pisou aqui Você pisou aqui Vacilei boy Ai ai Eu não gosto não desses vacilos sabe boy É chato vacilo desse jeito Mas acontece né? Vamos vir pra cá Tô quase terminando o vídeo mesmo Vai ser só 6 gemas que a gente vai fazendo esse vídeo Agora a gente vai naquela alavanca ali Tô quase terminando Tranquilo Aí garoto Consegui Tranquilo Agora é só voltar E pegar a última gema que tá lá do outro lado Vamos voltar mesmo pra esse caminho aqui Porque eu acho que eu considero ele ir mais rápido Beleza pessoal? É só vir pra cá Tranquilinho Né pessoal? Esse vídeo vai ser só a SBR Lab mesmo Vai ser um vídeo bem rapidinho E o próximo vídeo vamos fazer a Ice Climb Que é justamente naquele caminho com o quanto a gente tava falando no começo do vídeo Beleza minha gente? Tem um atalho pra chegar no laboratório de giro Beleza minha gente? Agora aqui parece tranquilo mas não é tranquilo Então o que você vai fazer? Tem aqui Tranquilo, deu certo Tranquilo, deu certo Ajeita um pouco a câmera Deixa ela no formato panorâmico Aí, peguei a gema Beleza pessoal, garanti todas as 6 gemas Levei 8 minutos mesmo com borrada e com nobice Mas eu acho que eu vou levar uns 10 Porque eu acho que eu vou perfilar o Crash Na fase que a gente vai fazer no próximo vídeo, beleza? Então a gente vai vir pra cá Sobe aqui E chegamos aqui Nessa área aqui onde o porto que estava mencionado, beleza minha gente? Vamos salvar aqui o jogo E pessoal A partir de agora eu me despeço por aqui Se vocês gostaram, clique no gostei Se você não gostou, clique em não gostei Para de mais conteúdo eu peço a sua inscrição e ative o sininho no YouTube Se você gostou, clique no gostei na POSTV E se você quiser receber notificações É só se inscrever no canal, beleza minha gente? No próximo vídeo faremos a Ice Climbing como prometido É isso aí pessoal, valeu Que Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo e tchau tchau